Oi meus amores, tudo bem com vocês? A Proelô vem hoje com uma novidade super mega bacana. Iremos conversar sobre a rua. Qual a importância da rua para você? Alguém já perguntou como surgiu a rua que você mora? A rua é um lugar onde moram várias pessoas, onde existem várias casas, onde todos devem manter uma boa convivência, tipo cumprimentar, bom dia, boa tarde, boa noite, ser gentil, não espalhar lixo pela rua, estar sempre junto para ajudar. Agora eu vou lançar um desafio para vocês. Além da atividade do livro, vocês vão poder construir em uma folha, desenhar. Se alguém quiser ir mais além, também está livre para fazer. Uma rua concreta, usando materiais recicláveis. Caso não esteja muito apto para vocês fazerem, podem também desenhar em uma folha a rua que você mora. Em seguida, pedir para o papai ou a mamãe escrever o nome da rua, a origem, por que ela teve aquele nome, falar um pouquinho da sua rua, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Fique com Deus!